O que é o baixo contínuo? O que é o baixo contínuo? Isso dá uma característica mais humana, mais próxima à voz humana. O instrumento barroco do loncelo é diferente do do loncelo moderno, no sentido estrutural, o ângulo do braço do loncelo moderno é mais para trás, o do loncelo barroco é mais para frente. E há outras questões de pedaços dos instrumentos que são mais difíceis do público e modificações. O que é o baixo contínuo? 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 Amém. 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 Amém.